Ah, pelo amor. Ah, Vegeta, não trola, velho. Ah, Pater, não trola, velho. Bora, Rajits. Ajuda, cara. O que é que custa usar o outro especial, mano? Ah, que isso, mano. Tá no easy, velho. Mano, eu só queria que acertasse esse, velho. Nó de bola de energia, velho. Não, velho. Droga, Majin Buu. Mano, que isso, velho. Vá pra água e veja o que acontece. Eu nunca testei isso. É, eu acho que o Massupial não sabe nadar, né? É mesmo, velho? Ó o Mamaco! Macaco! Ai, ai, ai. Nossa, mano. Ai, nossa, velho. Roubei o jogo aqui agora, mano. Ah, que merda, mano. Ó os caras roubando caixa. Ô, ladrão. Ah, morri. Ah, mentira, mano. Boa, GG. Ai, 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 ai. Ah, eu caí, mano. Nossa, trolei, mano. Mas é burro. Ah, ah, não, mano. Ah, olha, velho. Eu não gosto de sair de mim. Ah, azedou agora, mano. Se eu fosse tu, saia daí, ó. Nossa, nem pegou nele, mano. E esse feno aqui? Esse jogo é muito troll, mano. Acertou. Que ódio, velho. O que é que acontece eu vim pra perto dele? Ah, eu levo dano. Jura. Ah, ah, ah. Ai, 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 ai. Ah, mano. Que maravilha, né? Ó o diamante. Ah, ah. Por que, cara? Receba aí, ursinho. Ah, mas eu pego... Ah, pegou bem no urso. Ah, pegou só no urso, velho. Ah, jogou ladrão. Nossa, acabou finalmente. Ai, ai. Uh. Bom, eu fui de boaça de primeira, né? Agora eu tô caindo pra caramba, velho. Por que? Agacha. Ó, por que que ele não tava agachando, velho? Ah. Por que? Cara, é uma proeza absurda. Tipo, vocês estão... Será que se eu chegar perto eu morro? Faleceu. Não, não, não. Sério, porque tá lá o bicho morto. Se eu chegar perto dessa pedra aqui, eu não vou morrer. Por exemplo, ó. Um monte de pedra tá ali morto, tá ligado? Mas não faz nem sentido, velho. Foda. Ah, mentira que ele me jogou na água, velho. Tá. Ai, ai. Meu Deus. O bichinho explode, fica um bocado de pena, mano. Sai, velho. Meu Deus, pinguim chato, mano. Ah, ah. Ah, me derrubou. Mas que ódio, velho. Podia só explodir, mas tem que derrubar também, mano. Sai. Morri. Dá um tempo, mano. Pô, vai se explodir em outro lugar, cara. Aê. Ai, ai, ai. Ai, ai, eu caí. Ai, que ódio, mano. Tô caindo aqui igual um bote, velho. Alguém me ajuda, por favor, mano. Não vai dar não. Ó o Batman, ó o Batman quadrado, velho. O que que tu diz aí? Melhor que guerreiros, né? Eu sou o Batman e tu é o Robin. Meu Deus, que... Nossa, mano, mano. E esse bug gráfico aqui, meu amigo? Nossa, o gráfico tá todo bugado, velho. Ai, ele vai me matar, velho. Ai, ele desbugou agora, ó. Meu Deus, tá dirigindo só o que sabe, hein. Meu Deus, vai trocar a disquinha aí, só vem. É formada de 90, é formada de 90. Pô, apresarra, batei, hein. Mó massa confiar as coisas aqui, ó. Bob é o construtor. Como é que tu consegue falhar na tua única função? O Galgui. Parabéns. Ai, ai, ai. Ô, mas tu é mó troll, velho. Fica aí. No. Finally, a boss fight. Mete o louco nele. Bata esse danado. Fica frio aí. Cara é chatão, menor. Vai empurrar e serpar alguma coisa? Ai, doeu. Aí, ó. Ó o meu batimóvel aqui, ó. Que merda. É o jogo de navinha agora, ó. Ah, nossa, essa é uma porta de vidro. Porque não pode descer o sarrafo na porta, velho. Cinco minutos sem cair em buraco. É essa a merda. Ai, 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 ai. Ai, ai. Não. Ah, que bom que eu morri, viu. Eu morri antes de cair no buraco. Então não contou que eu morri antes. Foi a arpia que me matou. Não foi o buraco, não. Ah, mano, eu vou cair agora, velho. Ah, passei. Que mentira que eu passei sem cair, velho. Ah, pra cima, Cleitinho. Não pro lado, menor. Me tirando. Ah, me tirou, me tirou, me tirou. Esse cara é chato demais, mano. Ah, velho. Que ódio, mano. Meu amigo. O cara não morre. Ô, rapaziada. Ô, na moral, cara. Dá uma ajuda aqui. Demora mais, Cleitinho. Ê, mano. Ô, na moral, velho. Trola não, mano. Chave smart é o poder. Agora se prepara pros clones, menor. Na hora de mostrar suas habilidades. Que habilidade, velho. Pera, tá ficando doido. Não, mano. Morri. Nossa, mano. HP que saca. Arranca, velho. Morri. Oxa, ó. Eu tava defendendo, mano. O HP dele não desce, velho. É agora, rapaziada. Tá fudido, meu parceiro. Mano, que é muito fraco. Sai, 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 mano. Sai, larga. Larga, mano. Oi. Pô, dá um tempo, velho, mano. Que ódio, cara. Nossa, que ódio. Não, mano. Sai, velho. Isso não vai dar, não. Nossa, mano. Aí, ó. Virou uma bagunça aqui, mano. Ah, é. Sai fora, velho. Sai, mano. Meu Deus, que ódio. Dá vontade de quebrar o controle, cara. Que isso, velho. Spawnou três aqui, mano. Mano, por que toda hora que tá cheio, mano? Nossa, mano. Ah, que bug foi esse, velho. Pera aí, mano. Calma aí, ô, baby. TP automático e counters automático. Havia esquecido. Mano, eu acho que eu coloquei o butter à toa, né? Porque não vai dar, não, isso aqui. Não me rouba. Ah, dá um tempo, velho. Nossa, ele é rápido pra fazer isso aqui, né? Ah, não, Goku. Ô, pra que ela vai tomar, velho. Chatão, mano. Ah. Ah, assim não, né, Frieza? É muito chato, velho. Ah, mano. Você deve te acertar, velho. Faleceu. Ah, mas que caro. Ai, meu, meu, coisa. Ai, chances, mano. Meu amigo. Receba. Ah, mas põe a mão no bolso e puxa o documento tudinho, mano. Do nada, um anúncio de um cara tomando banho. Ah, como assim, cara? Nossa, o mapa não ajuda também, né, mano? Meu amigo. Tá, ganhei. Ah, não me rouba. Ah, dá um tempo. Não dá pra ganhar, mano. Ah, jogo lixo. Perfect. Ah, não sente a bola de energia. Meu amigo. Tumou. Ah, beleza, mano. Ah, trolei. Nossa, o HP que o Dodoria tem, mano. GG demais. Ele já ia usar de novo, pra vocês terem ideia. Ah, mentira, 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 mentira. Mentira. TP mentiroso aí. Nossa, ele adora usar isso aí, né, velho? Agora tá viciado em usar golpe de rush esses moleque aqui, viu? Vaza, Goku. Nossa, mano. Que ódio. Ah, ele furou meu ataque, mano. Ah, não me rouba, velho. Ah, não me rouba, mano. Ei, matou o cara, doido, ó. Ai, dura. Não, não consigo sair do carro, mano. Olha que jogo bugado, velho. Ah, bicho realtado. Tu, ó, vacilão. Cabeça. Eita, hein. Bora, meu amigo. Ei, mano. O cara não morre, velho. Nossa, o cara não morre, velho. O cara é blindado. O cara tem uma placa de adamante. Nossa, quase que eu morro aqui, mano. Enfimada. Droga. Vim a mais. Tem uma bala ainda. Oi, meu chapa. Ah, não. Tá, atacou. E olha só lá dentro da casa, ó. Nossa, mano. Chaves Marlon joga demais, velho. Prefiro morango com leite condensado. Como assim, menina? Play cake, cara? Ah. Oh, sai daí de trás, velho. Agora você me vê? Agora não vê mais. Ah, vacilão, mano. Ah, morri. Morri. Ah, mano. Que ódio, velho. Ah, beleza. Oxa, aí. Bugou aí, amigo? Ah, tem um aqui. Ah, dá um tempo, mano. Pô, mano. Quase que eu morro aqui, velho. Ah, não consigo mexer a câmera, mano. Ah, me travei aqui agora, ó. Morri. Não, 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 não. Ah, tava costinha, mano. Tá engraçadinho, né, Vegeta? Ah, mano. Vegeta rolou muito aqui agora. Ah, mano. Dá um tempo. Pô, mano. Nem o Majin buru desse trabalho todo. Mano, que isso, velho. Nossa, mano. Que horrível, velho. Nossa, velho. Que RNG bosta. Beleza, mano. GG, velho. Menos de uma hora, mano. Chaves Marla é o poder, mano. Respeita, velho. Ó, caralho, velho. O HP aqui arrancou. Meu amigo. É sério, mano. Esse jogo é muito massa, mano. Esses caras aqui são bem chatos, viu? Caralho, velho. Que porra é? Isso é uma estátua gigante de um... Aí vem ele. Ah, vamos morrer. Não dá nem tempo de fazer praticamente nada. Aí, pá, spawn no inimigo. Faz isso comigo, não, velho. Ah, ah, o HP que se arranca, velho. Tipo de God of War é esse. Eita preula, hein? Olha só isso aqui, ó. Uma dádiva dos ninjas. Catões vocês aqui, mano. Ah, esses caras aqui não. Esses caras tem muito HP, velho. Cara, sente só o reflexo nos vídeos desse carro, mano. Uou, nice graphics. Não, não, mano. Não, Frieza. Ah, dá um tempo, mano. Tá muito adivinho hoje, tá não, amiga? Ah, que ódio dessa luta, mano. Ah, ia fazer um perfect, velho. GG. Ah, vacilei. Ah, que isso, mano. Ó, mó vacilão. Ih, vacilei. Apertei R1 bolinha sem querer. O Atlas vendo eu usar o especial do Cronos depois de ele me dar o especial dele. Seu cuzão, morri. Ah, mano. Deixa eu usar o Broly só pra ver alguma coisa. Ó o Sai By Man aqui, velho. Deixa eu louco. O Azedou, velho. Ah, que isso, mano. Ah, mano, trollou. Hoje não. Não, mano. Ô, na moral, velho. É RNG, mano. Pô, ia fazer rapidão aqui. É, ele já vem com muito Ki, tá ligado? Ó, já dá pra usar o Big Bang e ataque, ó. Aí se o cara não trola aí, ó. Se o cara não trola, é GG, mano. Não, mano. Não, não. Não faz isso, velho. Ah, na moral, mano. Ah, não tenho sorte, cara. Não vai dar, não. Ah, Vidéo. Ah, não, não, não. Na moral, na moral. Ô, mano. Mano, ia conseguir, velho. Boa, Menor. 2,36, mano. Pô, Chaves Marga é o poder, velho. O Chaves Marga não joga pra caralho, mano. Me respeita, Menor. Beleza, mano. E aí, desde quando ele tem 3 barras de Ki? É só 2. Ah, errei, mano. Nossa, mano. Que raiva, velho. Mano, como não vai, mano? Ah, não, não. Não, na moral, velho. Não dá, não dá pra... Boa, mano. No mapa horrível desse, a Vidéo ajudou. Nossa, e esse aqui? Eu ia conseguir essa porra agora, velho. Eu não tenho sorte, mano. O que é que parei, velho? Confia que agora vai dar bom. Gordo maldito. Ah, vai tomar, Vidéo. Como assim tu tá furando meu ataque, minha filha? Ah, não trola. Não consegue, né? Ah, vai tomar, velho. Mano, tá me irritando já, velho. Gordo chato do caramba, velho. Por um segundo eu bati, mano. O que é sentido? Valeu, rapazes. E até daqui a pouco.